O balancê dos amigos da boca, inevita a vela não joga na cara Os amigos só descem, aguarde o bandido aí que ela fica mais emocionada Olha a tropa do serrão passando aí, novinha Olha a tropa da igrejinha passando aí Mas esse é o DJ Style, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ Style, caralho, só lança brava Caralho, só lança brava E para as piranhas que gostam do malote, a pedida da cima Na Glock é adultada, perdão de ropa Na Glock é adultada, perdão de ropa Eu sei que a chota dela pisca quando vem a Glock é rajada O pedal de 30 ela fica adoteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raça Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Não desce com a xerequinha O Gordão é talha, tu dança com a xerequinha Gordão do PC é talha Mas se eu tô soltando firme, ela gosta que maltratam Se eu tô de Glock, ela me olha Se eu tô de pesa, ela me segue Então dance com a xerequinha Gordão do PC é talha Esse coxera aqui é o porno do piseta Eu vou pra pista sozinha, eu tô Chico toda hora, é só eu Antes ela não te queria, hoje ela dá mó bó Vai te dar a buceta por causa do teu meó Os amigos do corne, tua lança a cor que rajada Mas o Fiat DJ está ali, caralho, só lança braba Caralho, só lança a bola Fica molhada E pra espiranha, que gosta do malote A pedido da firma, só lança a bola Na gloceta, pedão de ropa Eu sei que a chota dela pisca quando vê a gloceta rajada O pedão de trinta, ela fica doteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raça Bebe, poxa e trança e não quer saber de nada Não desce com a xerequinha O gordão é trinta, o gordão é trinta, o gordão do pisci é trinta Mas se eu tô soltando firme, ela gosta que maltratam Se eu tô de gloc, ela me olha Se eu tô de pesa, ela me segue Não desce com a xerequinha, o gordão do pisci é trinta Não desce com a xerequinha, o gordão do pisci é trinta Eu vou pra pista sozinha, eu troco, tiro toda a morra Antes ela não te queria, hoje ela dá mobo